Oi galera, tudo bem? Gente, vamos lá. Antes de mais nada, já se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? E me segue lá no Instagram também, porque assim que a gente terminar esse vídeo eu vou postar uma fotinho lá. O que a gente vai fazer nesse vídeo? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer nariz de uma forma fácil, uma forma bem prática, que dê pra você aplicar em qualquer desenho que você for fazer, tá? A forma que eu faço, não necessariamente que é a correta, né? Até porque isso não existe, mas eu vou passar uns 3, 4 exemplos mais ou menos de como eu faço o nariz, tá certo? Bom gente, vamos lá então. Primeiramente o que a gente vai fazer? Deixa eu fazer mais aqui pro cantinho, porque daí dá espaço pra fazer os outros exemplos também. A gente vai começar o nariz fazendo um círculo, tá? No centro. Logo do ladinho a gente faz uma outra bolinha, um outro círculo menor. E do outro lado também, tá? Na mesma proporção, na mesma direção. Não precisa ser maravilhoso, porque é só um esboço por enquanto, tá? Aí a gente puxa duas linhas pra cima, como se fosse em direção à sobrancelha, tá? Depois que a gente fez esse molde, esse esboço, a gente vai começar a contornar por fora. Então, você pode fazer o contorno aqui da narina, do começo ali da narina. O contorno, né? Por fora das duas narinas. O contorno ali pra cima, em direção à sobrancelha, aos olhos. Depois que a gente apagar, vai fazendo mais sentido, tá? Aqui embaixo, a gente vai puxar também pra baixo, como se fosse a parte ali do septo, né? Do nariz. E é onde ligam as duas narinas, tá? Deixa eu ver se eu já apago aqui, porque aí já dá um formato melhor e já dá pra entender melhor o que eu tô querendo dizer pra vocês. Ó, já deu uma diferençazinha. Agora, a gente vai puxar aqui, dos dois lados, pra fazer as narinas, tá? Então, a gente fazendo essas narinas assim, já dá uma impressão de ser um nariz de frente, né? Agora, a gente só vai fazer uns risquinhos aqui em cima, só pra demarcar mais ou menos onde a gente vai fazer o assombreamento depois com o lápis de cor, tá? Então, mas é praticamente isso. Vamos pra segunda opção. A segunda opção, o segundo exemplo, é um pouquinho mais fácil. A gente faz uma linha na vertical e uma linha cruzando na horizontal. Ela é, na verdade, a primeira parte não é difícil, mas essa aqui é um outro tipo que eu faço também. Aí, depois que você fez as linhas, você só faz o contorno por fora e fecha com as narinas. Não tem, não tem muito, muito segredo não pra fazer, tá? Esse aqui é um modelo de nariz com as narinas mais abertas, né? O nariz mais achatado. Então, a gente faz dessa forma. Não tem erro, né? Na verdade, é só a bolinha, só pra você ter noção da proporção, onde vai o centro, onde vão as narinas, né? Mas se você souber, isso não tem erro. Dá pra fazer já automático, normal, tá? Vamos apagar aqui também pra ficar um pouquinho melhor a visualização do nariz. Agora vamos pra terceira opção, que é o nariz de meio perfil, de lado. Vou fazer um nariz mais compridinho, estilo Luciano Huck. Esse a gente faz a bolinha do centro e uma outra bolinha do lado. A gente não vai fazer a terceira bolinha, porque só vai aparecer uma narina, porque o nariz tá de lado, tá? Então, aqui a gente só faz a bolinha do meio, a bolinha maior do centro do nariz. E o circulozinho da narina e puxa pra cima, em direção à sobrancelha. Apagando também o esboço, já dá uma ideia melhor de como fica o desenho, de como fica o nariz. Certo? Vamos lá, a gente só faz uns ajustezinhos. Ó, já deu um formatozinho de nariz. Tá vendo? Não tem muito erro. É bem simples de fazer. Agora, vamos fazer um outro modelo de nariz, mais arrebitadinho, tá? Como se fosse um nariz mais arrebitado pra um outro lado. A gente faz a bolinha maior, que é do centro do nariz, a bolinha menor, que é da narina, e vai puxar. Ao invés de puxar igual a opção anterior, que a gente faz o contorno, a gente vai passar sempre a linha em volta, deixando um espacinho das duas bolinhas, ó. A gente não vai encostar nas bolinhas, justamente porque a gente quer deixar um efeito de que o nariz tá mais arrebitado, ele tá longe do formato dele. Então, a gente faz sempre assim. Aí, aqui na junção das duas bolinhas, eu faço a narina, e já vai dando o formato do nariz um pouquinho mais arrebitado. Tá? Aqui vamos apagar também. Quando a gente apaga, dá uma cara nova, né? Dá outro aspecto pro desenho. Ó, aí aqui já deu uma carinha de nariz arrebitado. Gente, se vocês escutarem algum barulho, é o Fred e a Arya que estão se matando ali, tá? Eles não podem ver ou pegar uma câmera, ou celular, ou gravador, alguma coisa, começar a gravar vídeo, que eles começam a se matar. Pra sair a voz deles no áudio. Bom, gente, vamos começar a pintar, então, o desenho, tá? Eu vou utilizar as cores de lápis de cor areia, a cor canela, o nosso marrom normal, marrom escuro, e as cores, os tons, caras e cores da Faber-Castell, tá? Todos eles, a maioria deles, tem todos na caixa de cor, de 48 cores, então, são bem acessíveis, são bem simples de encontrar, tá? Ah, eu tava quase esquecendo, gente. Vou começar a finalizar o desenho. Antes de pintar, eu vou finalizar o desenho com as minhas canetas nanquins, as finalizadoras, tá? Gente, assim, ó, isso é polêmico. Você não é obrigado a finalizar o teu desenho com essas canetas, tá? Esse é o meu estilo, eu gosto de fazer assim. Não sei explicar o porquê, mas eu sempre gostei de finalizar o desenho com essas canetas antes de pintar. Seja com marcador, seja com lápis de cor, seja com aquarela, enfim. Eu, pra mim, né, eu acho que o desenho fica mais limpo. Porque depois que você passa essas canetas e você apaga, o desenho já sai toda aquela sujeira que o grafite deixa, sabe? Aí você só fica com o lápis de cor depois pra dar o retoque. Então, assim, a gente tem que parar com esse negócio de... Claro que se você for uma pessoa que o teu desenho puxa mais pro realismo, Tem toda aquela coisa de que, ah, o realismo não tem contorno e tal. Aí você decide. Você não é obrigado a passar a caneta finalizadora. Quer fazer direto com o lápis de cor? Faz. Ah, eu quero usar grafite e depois direto com o lápis de cor. Faz da forma que você bem entender. Beleza? Eu vou apagar agora todo o grafite que eu deixei, que eu passei por baixo. Vou usar essa minha... Essa minha borracha da Pentel que eu amo. Eu adoro essa borracha. Eu sei que é uma borracha pra fazer... Pra... Pra... Apagar cantos e coisas assim mais simples. Mas eu gosto de usar ela pra todo... Pra todo o desenho, pra todo o tamanho do desenho eu tô fazendo ela. Porque é uma borracha muito boa e prática de usar. E aí... Eu sei que... Eu sei que eu tô de...! Então galera O resultado foi esse Tentei fazer quatro opções Fáceis, legais Bem práticas de você utilizar Você pode colocar em qualquer desenho Alguns tipos de nariz Eu usei essa minha caneta Para finalizar, como eu falei Você não é obrigado a usar ela Basicamente eu usei os lápis de cores O cotonete para dar uma esfumada E é isso Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui se você gostou Comenta aqui se você tem alguma outra sugestão Que a gente possa fazer Se você tem dúvidas, se você quer algum outro tipo de tutorial Que a gente possa estar sempre incrementando Não esquece de se inscrever Aqui no canal se você ainda não é inscrito Para sempre acompanhar O que a gente está postando Às vezes eu coloco tutoriais Um desenho ou outro que eu quero fazer Eu já jogo aqui A gente vai ter agora Uma série de vídeos de desafios Mensais Então vai ter bastante conteúdo legal Aqui para você assistir Me sigam no Instagram Que lá eu estou sempre atualizando Alguma coisa ou outra E a gente vai sempre conversando Todos os dias Tá bom? Um beijo Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui E até o próximo vídeo